Fala pessoal, beleza? Estou aqui com o meu aluno William, o William é aluno do curso Azulejista e Azulejista 10K. O que eu quero saber de você é você, na posição de aluno, o que você acha dos treinamentos do Azulejista? Já faz um mês praticamente que eu comecei a fazer o curso Azulejista, já acompanhava no YouTube, mas o treinamento é Azulejista 10K. E o Azulejista expandiu, abriu um leque de novidades, de treinamento, de especificações no assentamento, na forma de tratar o nosso cliente, o nosso engenheiro e até mesmo na maneira da gente se comportar na hora. Eu estou achando muito bacana, o vale super apena, pelo custo-benefício está até barato a gente também fazer parte do Azulejista. Você está fazendo o treinamento Azulejista 10K, lá a gente já tem o módulo de qualidade, já tem o módulo de shorts também, já começamos a fazer o módulo de redes sociais. Então o que você já percebeu, o Azulejista consegue realmente atingir 10K ou acima, pegando aquelas dicas ali e sendo um cara de qualidade? Gente, vou falar para vocês, 10K ainda é baixo, dá para se ultrapassar essa meta, mas como o curso nos proporciona uma meta de 10K, pode fazer, tira a prova que vai dar certo. A qualidade é muito importante no seu serviço, o orçamento desde o início da montagem, desde o início de você conhecer o ambiente onde você vai fazer esse serviço. O cliente, é muito importante você conhecer o cliente, uma dica do França que eu aprendi, conhecer o ambiente e o cliente. Vocês estão vendo em primeira mão eu, como instrutor, conversando com o Alonso Ross, com os dois treinamentos. É real, pessoal, você consegue sair do zero avançado com o Azulejista, com o curso completo, e você consegue alavancar sua carreira profissional com o Azulejista 10K, com todas as estratégias de negócio. William, muito obrigado, prazer imenso de conhecer meu irmão, e é isso. Pessoal, vocês são nossos alunos do treinamento, quer me ver? Eu estou aqui hoje, na Futa Revestir, e vou estar na feira Feicom aqui em São Paulo mês que vem. Então, se você quiser conhecer o Azulejista de perto, vem nos estandes da Quarta Solite aqui hoje, e na Feicom mês que vem, eu vou estar aqui também no estande da Quarta Solite, beleza? Valeu, galera, um abraço!